Esse ano vai ser fácil decorar a sua casa e para isso nós vamos dar 5 ideias super fáceis para você decorar a sua casa nesse Natal. Então, vamos lá? Nós vamos precisar de 16 palitos e vamos começar colando 2 palitos um sobre o outro, 6 palitos no total. Agora vamos pegar 4 palitos e colocar um ao lado do outro e vamos acertar bem e fazer 4 centímetros de cada lado. Nesses 4 centímetros vamos colocar um pinguinho de cola, agora o terceiro palito nós vamos deixar sem cola. Vamos colar 2 palitos transversalmente, deixando só a pontinha e vamos fazer isso 2 vezes. Agora vamos pegar 3 palitos e vamos fazer o seguinte, vamos cortar, fazer isso 2 vezes e vamos colar transversalmente em cima desses 3 palitos. Agora vamos pegar as laterais e vamos cortar a parte maior que ficou para fora. Vamos fazer isso dos dois lados. Vamos passar cola na parte de baixo, de um lado e do outro e vamos colar as laterais do nosso porta guardanapo. Vamos colocar bastante cola e enquanto seca, nós vamos cortar os moldes que estão disponíveis para download no nosso blog. Vamos passar para o feltro de acordo com as indicações e vamos montar como vocês verem no vídeo. Nos moldes estão todas as indicações de cores e quantidades. Pronto, está pronto, agora vamos colar a nossa arvorezinha no porta guardanapo. Antes nós vamos ter que marcar onde vamos passar a cola. Está marcado, então vamos passar a cola do nosso risco para dentro. Vamos agora sim colar a arvorezinha de um lado e do outro e está pronto finalmente o nosso porta guardanapo. Super fofo! O segundo é um porta-talheres natalino. Nós vamos cortar os moldes que estão disponíveis para download no nosso blog e vamos passar para o feltro. A parte do meio nós vamos cortar da seguinte forma. E vamos montar de acordo com o que você vê no vídeo. No molde estão as cores e as quantidades de cada pecinha. Pronto, está pronto, muito fácil. Agora só vai colocar os telheres. Você pode colocar certinho ou transversalmente. O terceiro é uma guirlanda muito fácil e linda. Nós vamos pegar flores artificiais, vamos cortar o cabinho, vamos separar a parte da flor e vamos cortar só 2 centímetros. E vamos precisar também das folhas e também desta arruela que a gente compra nas papelarias. Vamos pegar agora uma fita e enrolar em todo esse aro, vamos enrolar a fita, vamos enrolando até o final. Essa guirlanda é muito fácil de fazer. E se você quiser pode substituir a flor dourada por uma flor vermelha que fica bonito na mesma. No final nós vamos passar cola e fixar. Agora vamos pegar nossas flores e vamos, com o auxílio de uma tesoura, fazer um buraquinho e enfiar as flores. Sempre, olha, se eu vou tentar assim, ela não entra. Então sempre eu tenho que fazer um buraquinho com o auxílio da tesoura e depois colocar a flor. Essa flor pode ser vermelha também, gente. Fica muito bonito. Agora vamos colocar as folhas. Eu vou colocar um pouco de cola quente e 3 folhas de cada lado. Pronto. Esse laço você pode aprender no link acima. E está pronta a nossa guirlanda. Super linda e fácil de fazer. O quarto DIY é um vasinho de natalino super lindo. Você pega qualquer vaso de plástico. Esse aí é descartável. E você, se for de plástico e brilhoso, você tem que lixar que é para a cola pegar. Vamos fazer uma marquinha. E a partir dessa marquinha nós vamos rodar o vasinho. Vamos revesti-lo com um tecido. Esse tecido, de preferência, você usa um tecido com um tema natalino. E vamos rodando e marcando em cima e embaixo. Isso também pode ser feito em um vasinho de barro. Fica muito bem também em um vasinho de barro. Esse vasinho aí é um vasinho que a gente descarta quando compra sopa. Depois vamos unir os pontos. Está vendo que eu uni os pontos que eu risquei. E vamos dar uns 3 dedos de folga ali em cima. E ficaria mais ou menos assim. Vejam o que eu vou mostrar. Ficaria isso. Agora vamos cortar. E vamos começar a colar no nosso vasinho. Vamos passar a cola. E sem dobrar a ponta, nós vamos começar colando e girando no nosso vaso. Vamos passar a cola e vamos virando. Vamos fazer isso até o fim. Mas como eu estava falando, esse vasinho que eu peguei é um vasinho descartável. Desses de quando a gente compra sopa, ele vem e está lindo. Vai ficar lindo. Nós não vamos aproveitar. É do lixo ao luxo. Qualquer vasinho que você usar, fica super fofo, fica lindo. E a técnica é a mesma. É a mesma técnica que a gente usa para os abajus. Quando chegar no final, então, nós vamos cortar, deixando uma folga para dobrar, para fazer a dobra. Vamos cortar reto. Vamos dobrar. E vamos passar a cola. Bastante cola. E eu coloquei uma fita adesiva para ajudar a colar. Agora vamos cortar a parte de cima. Eu deixei um centímetro de folga. Vamos passar bastante cola nas beiradas. Nas beiradas. E vamos virar para dentro. Com um pincel, nós espalhamos a cola. Agora sim, vamos virar para dentro. Não esqueçam de, se tiver algum vinco, alguma coisinha, o tecido segue. Segue o vinco. Aqueles vasos que tem um vinco grande, também segue. Faz a mesma coisa no fundo. Aí, no fundo, eu também dei um centímetro de folga. E com a ajuda do pincel, eu estou colando a parte do fundo. Pronto. Está pronto o nosso vasinho. Vamos tirar a fita. Vamos colocar uma planta. Essa planta é artificial. Você pode também colocar uma planta natural. E vamos colocar as bolinhas natalinas. O quinto e último é a garrafa natalina. Nós vamos precisar de um metro de fita. E nós vamos juntar essas duas fitas. E vamos fazer o seguinte na garrafa. Olha lá. Vamos cruzar. Vamos abrir um pouco. E vamos até o fundo da garrafa. Vamos segurar. E agora vamos passar fita adesiva em todos os lugares que a gente fixou, não é? A nossa fita dourada. Estamos passando fita adesiva para que não saia do lugar. De um lado e do outro. Essas fitas têm que ficar bem simétricas. Vamos retirar apenas um lado da fita que cruza. Vamos passar ali um pinguinho de cola e vamos colocar uma fita reta para baixo e fixá-la também. Agora vamos colocar novamente um pinguinho de cola e voltar a fita para o mesmo lugar que estava antes fixando com uma fita adesiva. Vamos fixar as fitas e fazemos isso no fundo da garrafa. Vamos colocar um pinguinho de cola quente no final de cada fita e vamos dobrar em direção ao fundo da garrafa. Feito isso, vamos cortar. Vamos tirar as fitas adesivas porque a nossa fita dourada já está bem fixa na garrafa. Vamos envolver a nossa garrafa, protegê-la com papel. Eu usei um papel toalha. Depois a abertura também vamos proteger e vamos colocar lá dentro tinta branca. Eu usei tinta acrílica branca. Assim, tipo uns três dedos de tinta. Dois dedos e meio, mais ou menos. E com a tinta lá dentro nós vamos girando e tentando pintar lá dentro até o fim. Muita paciência até preencher toda a garrafa. No final nós vamos colocar a garrafa assim de cabeça para baixo e vamos escorrer toda a tinta branca que está lá dentro. Vamos limpar bem direitinho o bocal. Vamos passar cola quente no bocal e vamos agora enrolar fita dourada para fazer esse acabamento do gargalo da nossa garrafa. Vamos enrolando, enrolando e no final nós vamos prender na parte de trás com cola quente e cortar o pedaço da fita. Vamos passar cola quente na junção da frente, colar aquele laço que você já sabe, já aprendeu a fazer e o link esteve por aí, vai estar no final do vídeo. Colar a nossa flor dourada e eu peguei as pontas do laço e fiz da seguinte forma, com a cola quente também. Está aí nossa garrafa linda e ficou um ambiente bastante interessante, muito bonito. Estão aí as nossas decorações com a mesa posta já pronta e não esqueça de colocar a guirlanda na porta. Se você gostou desse vídeo também não esqueça de visitar os outros vídeos de Natal que eu tenho certeza que você vai adorar. Tem muita coisa boa por lá, de se inscrever no nosso Facebook, de visitar o nosso Instagram, é lá que eu coloco muita coisa. E ficou um beijo bem carinhoso só pra você.